Bom, meu pai é o primeiro sambista com o qual eu tive contato. As pessoas dizem pra mim assim, ah, que bom que você faz parte de um grupo de samba e escolheu um outro caminho que não o do Lenine. E eu digo a ele assim, falo, olha, o Lenine, que você conhece, ele muito... Meu pai contou uma história que, aliás, foi referendada pela Bete, a Bete recontou essa história pra mim depois. Eu achava que era meio lorota do meu pai e depois a Bete confirmou que ele, em 79, quando ele veio pro Rio do Recife pela primeira vez, até antes de eu nascer, ele foi levado ao cacique. E meu pai, de peito aberto no front, como lhe é de costume, começou a versar, sem o menor pudor, não sabia onde ele estava, não fazia ideia. E o cacique, hoje o cacique é essa entidade, essa instituição, mas naquela época estava se construindo uma coisa, era um encontro de pessoas fazendo uma coisa que não sabiam ainda o tamanho, a dimensão daqui. A Tamarineira ainda era pequenininha. É. A Tamarineira, a árvore que estava lá. Mas aí ele começou a versar e tal, e ficou conhecido. Tipo, é o Paraíba, é o Paraíba que versa os negócios, não sei o que e tal, porque ele mandava, ele manda muito, meu pai é muito bom nessa coisa de improviso. Então ele é sambista, meu pai é um excelente sambista. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas minha mãe conta várias histórias que meu avô fazia alguns saraus na casa dele, na Rua Saferreira, em Copacabana, e que nele iam Baden Powell, Tito Madi, não sei qual a dimensão disso, mas ele me conta muito essa história da presença do Baden nessas pequenas reuniões familiares. Uma história engraçada a respeito dessa história do Kanjo-san, que é uma música que foi muitas vezes regravada, e a gente costuma não gravar isso, mas sempre foi um arranjo com o qual a gente tem algum apego, um carinho especial. Acho que foi o primeiro arranjo que funcionou dessa forma, nesse grau das músicas que a gente tocava na noite, que a gente tocava muita música no baile, então arranjo era secundário, era uma coisa, era um supérfluo. Você tinha que tocar a música com perfeição harmônica e melódica, mas os arranjos ficavam em segundo plano, e quando a gente começou a fazer uns arranjos mais elaborados e tal, o Kanjo-san foi um dos primeiros, e a gente decidiu gravar, mas antes mesmo de gravar a gente tocou, a gente fez um show na sala Baden Powell, no Rio, e o show estava ótimo, o som estava perfeito, estava tudo dando certo, não sei o que, e aí na hora que a gente começou o canto de Ossanha, deu uma zica no som, assim... Era o Baden. E assim, o Baden renegou toda essa obra ligada, os afro-sambas, tudo, ele renegou depois que ele se converteu, né? Então, a gente falou, bom, há de ter alguma coisa aí. Mas a gente continuou tocando. A gente tocou de novo, porque a gente é raçudo, mas eu fiquei assustado, falei, pô, a coincidência é muito, ou não, né, mas é muito intensa. O homem que diz dor, porque quem dá mesmo? O homem que diz dor, porque quando foi já? O homem que diz sou Porque quem é mesmo é O homem que diz estou Porque ninguém está quando quer Coitado do homem que cai No canto de ossanha traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandinga de amor Vai, 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 vai Não vou, vai, 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 vai Não vou, e eu, não vou Não vou, que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigocinho Saravá Xangonu mandou lhe dizer Se a canto de ossanha não vá Porque muito vai se arrepender Pergunte ao seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte ao seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Amar, vai, 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 vai Eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Salavá O homem que te estou Porque quem dá mesmo O homem que diz Porque quando foi Já não quis O homem que te sou Não é Porque quem é mesmo É Não sou O homem que diz Coitado do homem que cai No canto de ossanha No canto de ossanha Traidor Coitado do homem que vai Atrás de bandiga De amor Não vou Não vou Não vou Vou Porque eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor Que passou Não Eu só vou Se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Quando eu vou Estoraria Todos Por tempo Coitado Tchau, tchau.